A Prefeitura de Coruatá, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou nesta segunda-feira, dia 2, o pagamento do auxílio transporte universitário aos estudantes do curso superior residentes no município de Coruatá. A entrevista foi concedida pelo secretário de Educação, Heldo de Melo Viana. E agora, o auxílio universitário, já podemos dizer assim, na sua segunda etapa, tivemos a primeira, toda completa no seu governo, e essa agora vai contemplar quem, quem é o público-alvo? Os alunos ou os universitários que vão para Caxias, Codó, Bacabal e Pedreiras. Esse é o governo de Luiz da Malvela Filho, um governo sério que veio para ficar e que trabalha dioturnamente para trazer qualidade na educação e qualidade para todos. E o governo de Luiz da Malvela Filho não pestanejou e fez um projeto, mandou para a Câmara, está aprovado e começamos a pagar hoje, segunda-feira. O programa auxílio transporte universitário concede suporte financeiro de 40% das despesas comprovadas de transporte aos alunos do curso de graduação da modalidade presencial e semipresencial dos municípios de Bacabal, Caxias, Codó e Pedreiras.